Sim, muita gente tem por aqui já ovelhas, cabras, mas tem os seus trabalhos, porque trabalham e logo cuidam. Mira, um que tem cabras é fontaneiro, sabe o fontaneiro? Para manhar as tuberias, a água. Nós dizemos assim fontaneiro, não sei se é assim, porque se diz em portugali, não sei se é assim fontaneiro, nós dizemos fontaneiro. Outros saem literacistas, da luz, e tem assim os seus trabalhos, e logo por as manhãs vai cuidar os seus bichos, as suas cabras, as suas vaquinhas, tem as suas vacas, também vai cuidar. E outras não tem a estúdio, bebem disso, dos seus bichos, cuidando dos seus bichos, as suas vacas, cuidando das suas coisas. É o que há aqui. Isto é o que se celebrava antigamente, e isto me parece que punham nos burros, não? Para levar a isto, punham isto, me parece, para levar a... Isto é um cabalinho e um carro. Isto é um zorro, uma zorra, dizem, dizemos nós em português. E o outro é um furão. E esses pássaros já não... Este é o... Este que está cantando agora, um gorrião. Mas o outro não sei. Isto é um... Tampouco me lembro como se chama. Só a boa, por a noite. Sim. Isto é um mirlo, a golondrina. Tampouco me lembro como se chama, está apaixado assim na parede, com as patas. E aí, e só anda por a noite, os mosquitos. Mas não me lembro como se chama. O é isso? Me parece que é isso. Há a rã, a culebra e o caracol. E esses filhos... E isso é... Mosquitos? Parece, parece a mim que são mosquitos. Estes são os filhos da rã. Da rã? Pequenitos. Pois a mim pareciam mosquitos, já que tenho a vista um pouco como isso. E isto são... Nós lhes chamemos gafanhotos, lavadeus, lhes chamemos, a lesma. Isto são cucarachas, a mosca e uma... lhes vemos mariquita. Isto. Não sei se o digo bem. Sim. A galinha com os ovos. A abelha... A abelha... Isto é a abelha com o mel. Sim. E esta é a que pica a bispa. A bispa. E isto são o cão, o borrego e o bacro. Isto é um jimão, chouriço, um cavalo e um coelho. É um jimão.